Gui, gui, fé em Deus que ele é justo Mate em D, diretamente da Vivi Vivi na cena nego, fala Eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem Loubas vorazes por flama, grana, mas nunca se satisfazem Eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem Loubas vorazes por flama, grana, mas nunca se satisfazem Tudo e a copa é no cenário atual, nada novo tudo segue normal Jogando como manda o manual, a grana cai na conta no natural Singular que atinge o plural, faço isso há muito tempo Não me iludo pelo seu capital, a indústria não me rendo Sem saber o que fazemos, somos todos culpados O pouco tempo que temos, estamos sempre ocupados Optamos escolher barra baixo, por ser fácil e atraente É isso mesmo que o pecado faz, mata e ilude muita gente Tu vai de puxa, já sabendo a vida é pura, alta a mutagem Se engatilha o que tu puxa, aprecia essa viagem Foto cheio da bagagem, não profeta a triagem Eles sabem o que fazem, eles sabem o que fazem Eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem Loubas vorazes por flama, grana, mas nunca se satisfazem Eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem Loubas vorazes por flama, grana, mas nunca se satisfazem Grana, fama, eles só são kamikazes Grana, fama, eles não sabem o que fazem Grana, fama, eles só são kamikazes Grana, fama, eles não sabem o que fazem Cabeça cheia de rap, ligando pouco pra blefe Desconhecido nessa multidão, onde só o rei me conhece No light ski, falta isso aqui, por isso meu povo perece Sei muito bem de onde ouvi, sou angola no sangue, brazuca na pele Tô nesse game outra vez, aperto replay, pupilo seguindo a ordem do mestre Almejando topos, atos e chamas, correndo focado por é, mas não cash Na contramondo que o mundo quer, movendo as montanhas somente com a fé Diferenciando os homens dos meninos, lotando sem dar mais de a ré Trap pesado no fone dos cria, salvando os moleque do click-clack Ouvindo o taigo, não se assusta, é 70x7 Olha pro alto, alto, vivendo uma vida com Cristo Alto, alto, só vai subir que é filho Eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem Lobos vorazes por fama, grana, mas nunca se satisfazem Eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem Lobos vorazes por fama, grana, mas nunca se satisfazem Grana, fama, eles só são kamikazes Grana, fama, eles não sabem o que fazem Grana, fama, eles só são kamikazes Grana, fama, eles não sabem o que fazem Música